Bom, vamos assistir o vídeo O Dicionário da Calvosfera Memes da Bolha Eu sou uma pessoa de fora da bolha Então talvez eu não entenda as coisas Do canal Sr. Dox Acho que é assim que falam Simbora ver Conhecer Jump scare exorcista Credo Meu Deus Ai meu coração Tu quer conhecer a graça ou a desgraça? Mais assustador que os filmes de terror da Netflix Que que é isso? O chapéu do Dino Nesses meses Vai Neymar Falhando para os diferentes lugares da internet A experiência mais controversa Sendo o momento que Ronaldinho disse Que fez sapeca iaia com a boneca Depois de vesti-la com as roupas de sua sobrinha Chega Não estou com a Calvosfera Mano, estou de boa Eu achei Pior do que a Jiptube Eu achei pior Que a Jiptube De verdade E nisso vimos uma pequena necessidade Pior que o Gol Nem postou esse vídeo Ele não postou Gravaram E postaram Tá ligado? E a internet é assim É maravilhoso Muito foda De explicar e mostrar a origem de alguns memes Que de vez em quando são citados nas lives dessa comunidade Para uma galera que fica toda abobalhada Sem entender nada E que eventualmente também É xingada por um adolescente de 15 anos Para não saber qual lei é essa que tanto devia ter Se tiver faltando mais memes Pode ser que tenha uma continuação E para quem não Nossa, até eu entendi Até eu entendi Qual que era a malícia da pergunta Do estudar Conhece por completo a lore dessa Calvosfera Que ainda tem gente que não curte muito esse nome Mas é a bolha Que é composta pelo long gameplay É que nem todos são calvos, né? Play, jogo chipado, etc Recomendo ver primeiro as três partes do iceberg Que já estão disponíveis agora no YouTube Ops Só vi a primeira Devia ter uma lei Renan estrava quase dois meses Na sua primeira live infinita Depois de sair do Rio de Janeiro E em um determinado momento dela Um inscrito conseguiu bugar o LivePix com o seu donate Após várias tentativas de flow Com barra, inversa barra, inversa barra Aquela porra irritante Que tem toda a live da bolha Ah, então Algumas pessoas Nossa Sem saber Eu virei parte da bolha, cara Porque na minha live alcoólica Isso aqui pareceu infinito O tempo inteiro Barra, inversa barra Barra, inversa barra Barra, inversa barra Velho Nossa Gente Eu tava beuda Eu fiquei Meu Deus Isso aqui não acaba nunca Desculpa Desculpa Ai, desculpa É que eu sou uma bêbada chorona Sabe Eu queria ser um Ai, não acaba mais Para Inversa barra, inversa barra Inversa barra, inversa barra Inversa barra, inversa barra Ai, para Para, não acabou ainda Deus é mais Começam a botar pilha Dizendo que ele não tirava os donates por orgulho Pois nessa época O LivePix ainda não tinha a opção de banir o doador E a partir daí Se inicia um de seus rages mais marcantes Inversa barra, vertical Barra, 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 inversa barra, vertical Bosta no cu Mandou dois reais Inversa barra, vertical Barra, inversa barra, vertical Barra, inversa barra, vertical Barra, inversa barra, vertical Eu falo, eu falo, e quando eu falo, vocês falam que eu tô pegando pilha. É sério, vocês falam que eu tô pegando pilha. Mas os moleques são doentes, mesmo, não é pilha. Eu não tava no chat, e eu vi o moleque falando que é só remover o LivePix, eu só deixo porque eu quero, que eu sou burro, que eu tenho orgulho, e por isso eu não vejo o chat. Sendo que eu falei, mano, é absurdo. Sendo que é absurdo. Sendo que eu falei, eu falei o seguinte, vou pausar aqui. Caramba, não tô conseguindo pausar. Caraca, vou tirar, vou reiniciar. Caramba, ele bugou porque eu reiniciei e agora tá reiniciando todos os... Mano, eu falei o que tava fazendo, o moleque não entendeu. Que porra é essa, Veiga? Tu tá na ar de seu filho é de uma puta, de um caralho. Tu é sem pai, sem mãe? Não é possível, cara. Cara, isso é um negócio que irrita. Literalmente. Você tá falando. Tal coisa, não deu certo por tal coisa. Agora eu vou fazer outra coisa. Você fala. Aí a pessoa não entende, ela começa a continuar falando. Não, mas você não fez isso. E tipo, você fica... Acabei de explicar, cara. É foda. É foda. Eu falo o que eu tô fazendo, o moleque não entende o que eu tô fazendo e ainda fala que eu tenho orgulho que não sei o que. Orgulho de quê, cara? Cara, eu tenho orgulho de não tirar o Donate? Que porra de orgulho é esse? Caralho, não tem nem nome pra esse orgulho. Orgulho de não tirar o Donate. Caralho, e foda-se. Menor, o cara conseguiu bugar o LivePix. Eu não sei como. Se eu colocar de novo, vai... Vai... O Donate vai tocar de novo. E não vai sair. Você consegue compreender? Eu falei isso quando eu ia sair. E você não entendeu, provavelmente não vai entender de novo. Para de ser macaco, porra. Porra, eu tô com sinusite o dia todo. Todo fudido vem aqui, faço com o maior amor, com o maior prazer. E o moleque lá, ó. E o moleque perturbando, perturbando, perturbando com o Donate. E a culpa ainda é minha? Caralho! Porra! O feedback fudido que eu recebo. Caralho, mané. Porra, na moral. O moleque faz uma hora de Live é o rei. Eu faço todo fudido 700 horas com várias doenças. Ainda a culpa é minha. Caralho! Caralho, mané. Moleque tá no canal há dois anos. É dois anos falando merda. Ele ainda não entendeu que é sempre culpa do streamer. É sempre culpa do streamer. E ele tá dando esse rage aqui, vai ter gente rindo. Fala, não, mas você é muito burro e não sei o quê. Sabe? A vida é assim. O streamer é o palhaço, entendeu? Mas quem faz o palhaço rir? Um gringo mandando um milhão de dólares na conta do streamer. Mas isso acontece sempre. Caralho, mané. Tem amor de pai não, filha da p***? Menor, eu tô há dois meses. Eu nunca li esse menor. Mas eu sempre vi ele no comentário. Caralho, dois, mano. Tem que ser brabo. Vai tomar no cu. Tem que ser pica. Moleque tem disposição pra estar todo dia falando merda. Ah, é só um inscrito e ele fala que é todo mundo. Eu falo que é todo mundo, porra! Mulher do caralho! Tomar no cu. Vitimista f***. Odeio gente assim, mané. Tem que se f***. Tem que tomar no cu. Pior que é literalmente assim. Aí vai aparecer alguém. Ai, mas você tá estressado por pouca coisa. Foi só uma pessoa. Ah, faz live então e não se estressa. Depois você conta. Vai nos avisando aí. Vai nos avisando como é que é. Esse é o Renan da Calvosfera. Boa noite. Dá tempo aí, ô calvo. Ó, o vídeo pra você aí, ó. Da Calvosfera. Vitimista f***. Caralho, aí eu vejo na rua. Pego no pescoço até morrer. Aí vou preso. Devia ter uma lei. Pode estupar. De vitimista. Pronto. Aí vai se f***, meu. Eu vou botar essa porra do LivePix e essa merda vai ficar bugada. Eu não sei nem o que fazer. Já botei essa porra de pausar, já despausei, já pulei alerta, já botei reexibir alerta. Eu já fiz tudo. Já tirei do OBS, já botei do OBS. Não funciona, porra! A porra do f***. Que bugou e a culpa é minha. Caralho! 700 horas da mesma merda. Mesma merda, mesma merda. Porra! Menor, para com isso. Eu gosto de ler comentário. Vai chegar no momento que eu vou botar essa merda aqui, ó. É isso aqui que você vê. É isso aqui que eu vejo. Essa tela branca é a tela do jogo. Isso aqui é o comentário. Vai ter uma hora que eu vou fazer isso aqui. Vocês que escolhem. É a última vez que eu vou falar. Na verdade, eu já falei isso umas 50 vezes. Mas uma hora vai acontecer. Depois não chora. Vejo o Xandão ignorando o comentário. Vejo um monte de maluco ignorando o comentário. Só ler Donate. Às vezes nem Donate lê. Aí dá valor. Eu não vejo ninguém no chat falando merda. Aí dá valor, mano. Porra! Essa live tinha acontecido em janeiro. As pessoas só dão valor quando elas perdem. Foi tipo o chat de muxoco. Que eu botei emote. E daí as pessoas voltaram a falar. Não, não bota emote. Não bota emote. O pessoal é legal. Mas antes era só falando besteira. A vida tem dessas, né. Eu vou pegar mais uma beterraba. Cara, mas é um negócio que ele não devia deixar acontecer. Tipo, apesar da live dele ter esse teor mais zoeiro assim. Ah, às vezes, tipo, em vez dele chegar num ponto de se estressar tanto e encerrar a live finita. Seria melhor chamar os mods. Os mods firmeza. Que de repente, tipo, ele fala. Olha, isso, isso, isso me estressa. Se você ver que tá acontecendo isso. Apaga. Pronto. Sabe? É um bagulho que, tipo... E, tipo, quem gosta de assistir as lives dele vai entender. Vai falar. Pô, ele tá fazendo isso porque isso daí passa do limite. E eu quero continuar assistindo ele. E eu aceito, tá ligado? E aí, tipo, esses moleques que só querem encher o saco mesmo, que não tá nem aí pra nada, vai parando de assistir. E assim, tá ligado? Mas não sei, né. Não sei, não sei. É que eu não assisto as lives dele. Eu sou bem nova nessa bolha, pra falar a verdade. Mas é o que eu faria, né. É o que talvez aconteça aqui na live. É o que talvez, só talvez, assim, supostamente, acontece na minha live. Já falou, meu. Porra! Essa live tinha acontecido em janeiro de 2003. Mas o clipe e a frase, devia ter uma lei, só foi estourar depois de um ano com o canal Kiyosuke publicando uma música remixando esse momento. Devia ter uma lei! Devia ter uma lei! Devia ter uma lei! É assédio! É assédio! Pego no pescoço, sabe? É a lei! Devia ter uma lei! Olha que estoura! Pucando! 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 Eu sou um espírito, ele fala, ele fala que eu tô de b*****. Eu falo que até nem meia de b*****. Meia de caralho! Tem lá de cima! A gente tem que estar quente! Os velhos aí de cima! Até que se tornei! Tem que tomar. A invasão Thug chegou na comunidade com o meme do Umba To Come, que já era muito conhecido na gringa. O termo Thug significa bandido, popularizado nos anos 90 pelo mundo do rap, mas o seu significado foi levemente modificado para se referir a negões cruzudos que vivem uma vida bandida. Com a série Thug Hunter, que eles eram alvos de uma caçada e forçados a rebolar em frente a câmera até estarem com suas nádegas cheias de leite, Ambatukan, que é o seu nome verdadeiro, nunca participou dos vídeos dessa série, mas viralizou com seus próprios orgasmos enquanto enfiava trocentas frutas e objetos dentro do... é... vocês estão ligados já. Contudo, ele ainda afirmava que era hétero, por isso ele é considerado um Thug, por conta de sua exposição agressiva na internet e mais direcionada ao público gay. O pior é que ele realmente tem uma esposa e filhos, já se distanciou de sua carreira fazendo conteúdo adulto e atualmente vem fazendo lives em seu canal no YouTube, The Real Dreaming. Ambatukan é a junção das palavras I am about to come, ou estou prestes a gozar. Foto! Meu Deus! Ambatukan é a junção das palavras I am about to come, só que eu não vou cagar regra falando, não, você tem que aceitar os memes, ah, não curtiu? Ah, uá, 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 eu não vou fazer isso porque eu tenho três neurônios, né? Pelo menos precisa ter três. Porra, o cara não gosta, porra, afinal é o meme dele, porra, o cara tava enfiando uma berinjela no riscaralho, entendeu? Última coisa que o cara pensou é virar uma comédia, por causa que ele tá se masturando com coisas no cu, né? Então dá pra entender o motivo do cara não gostar. O único realmente é Chivão. É o nome do temido grupo do Fabio Júnior que é muito comentado dentro da bolha. Muitos não sabem, mas a frase vem de um compilado de áudios gravados por Bob, um ator pornô de filmes gays e heterossexuais, sendo que um deles, ele engana o candidato que pensava que iria entrar no filme para comer mulher, só que no final, ele que acabou sendo comido. Me responde uma coisa, a sua amiga é travesti, não é? Uma é mulher e a outra é travesti, não é? Pode falar a verdade, eu como as duas, do mesmo jeito. Mas realmente, lembrando lá atrás, eu já fiz um trabalho assim, que a gente engana as pessoas, né? Que eles pensam que vai fazer um teste para ser ator pornô para comer meninas e eles acabam sendo comidos, realmente. Tá bom? Nossa, minha gata, que delícia! Queria dar uma chupada nessa buceta, viu? E você falou que adora apanhar, né? Ser dominada, ser escrava sexual, é isso? Como eu queria te escravizar na pica, amor? Vou usar essa. Sério, eu sobrevivo nessa daí até hoje porque eu sou muito guerreiro, cara. As pessoas realmente me elogiam muito. Eu tenho uma energia sexual muito forte, entendeu? Só com essa voz aqui. Pra ter essa superação, esse poder da energia de ir lá e fuder o cara, não é pra todos não, entendeu? Tanto que você vê lá no vídeo, eu sou o único realmente ativão. Até o alemão caiu na pica e mamou gostoso. Mas eu não vou dar moleza não, entendeu? Muito é, cara. É, safada, você dá uma putaria, hein, moleque? Adoro, putaria. Tira essa blusa aí, vai, fica à vontade. Balinha. No final de 2022, durante toda aquela confusão com aquela ex-namorada do Renan, que quase descerou com tudo dele e um pouco mais no Rio de Janeiro, ela espalhou que o Renan usava balinha, que nesse caso se refere ao extrase, substância que estimulou que ele ficasse eufórico por uma semana e até mesmo 40 horas acordado. Ele afirma que só tomou mais 5 vezes por conta da rotina, intercalando entre cuidar de sua academia e fazer as suas lives no YouTube. Eu usei balinha na época, não usei muito não, foi mais 5, não de uma vez, né, claro. Aí, tipo assim, eu acordava 6 da manhã, não, 5 da manhã pra chegar 6 na academia pra dar aula, aí ia até as 11 da manhã. 11 da manhã eu treinava, ia até 1 da tarde, aí eu ia pra casa, dormia, 3 horas eu tinha que dar aula de novo, dar aula 3, 4, 5, 6, aí ia pra casa, dormia, acordava 8 e 8 eu fazia live até umas 3 da manhã, então a rotina ficava toda fudida. Aí eu usei balinha, aí fiquei 5 dias sem dormir, sério mesmo, fiquei sem dormir 5 dias. Aí chegou mais ou menos num quarto dia assim, mas não, eu tava desligando, sério mesmo, eu tava desligando. Aí começou a dar problema na fala, eu não tava conseguindo, a fala tava, parecia que eu tava tendo um ABC. Eu não tava tendo reflexo mais, entendeu? Eu pegava o celular, ele caía da minha mão. Aí, porra, tava todo estourado, foi foda. Quando eu digo 5 dias sem dormir, é 5 dias sem dormir direito, tá? Fica nessa, de 1 hora dorme, 2 horas por dia dormindo, ia desligando assim. Porra, ainda bem, entre aspas, que eu escolhi a balinha, ainda bem, porque não é algo que vici, porque eu tava trabalhando muito esse tempo e eu tava também com muita coisa ruim na cabeça por conta de vocês, sabe o quê? Muitos pensamentos ruins e tal. Aí, pra isso não atrapalhar meu trabalho, nem ficar atrapalhando minha cabeça pra não ficar o dia todo em casa, pensando mesmo, aí eu usava a balinha pra ficar, uuuu, não alucinado. Cara, pelo menos eu acho que eu não usei certo, porque tem gente que fala que toma balinha e, porra, tudo se mexe, não. A única coisa que me deu foi euforia, eu ficava acordado muitas vezes, pô, eu cheguei a ficar acordado quase 40 horas. É que eu acho que tem duas, né, tem o, tem o Exclusive, depois de ter que censurar isso aqui, tem o LSD, os dois são conhecidos como bala, doce e afim, o LSD é que faz a pessoa ficar na brisa, né, e o LSD, o, e o Exclusive, a galera usa embalada, né, pra ficar ligado e afim. Ele teve um canal com o nome de Zé Balinha na Twitch, o bom é que ele usa as pedras no caminho pro benefício próprio. Ah, é, tem MD também. Ai, gente, mas isso, ai, Katia, tá conhecendo, hein. Todo mundo vê isso na escola. Eu já fiz vários trabalhos antidrogas na escola. Todo mundo, banja, nem que seja um pouquinho, sabe? Todo mundo sabe. Pro Ed é um programa, Pro Ed é a solução. E daí, o público dele começou a zoá-lo com esse assunto, e ele até nomeou um de seus canais da Twitch como Zé Balinha. Balinha? A tua mulher que comprou bala só pra fazer essa piada, mano. Obrigado, Zé Balinha. Que isso, mano? Quem que é o Zé Balinha? Eu não sei quem é, mano. Coitado do gol. É a temida fofoquinha que os inscritos fazem entre os membros da bolha, mas que acaba sempre sendo aumentada pelo Ronaldinho, pois ele é o mais influenciável dela. Se o Ronaldo receber de um inscrito um Ah, o Renan falou mal de você na live Tá, acho que tá diferente. ...dele agora. Ah, o Luan tá zombando de sua mãe que morreu na live agora. Ele simplesmente vai acreditar e nisso cria uma bola de neve, sem ele mesmo confirmar se é verdade ou não. Isso já aconteceu várias vezes e rendeu momentos bem em prossegedores. Pô, mano, tô sabendo que um moleque falou de você. Tu não vai acreditar quem era. Quem era? Fala aí. Quem era? Deixa eu ver. Canal 16 Bits. Moleque falou que você vazou os dados. Sentado no xandão, mandou 3 reais e 7 centavos. 7 centavos. Fala, pessoal. Vou ficar por aqui. Já foram 10 ban que levei só essa noite. Estou triste, meu rubudu pix. Não me responde, mas só queria abraçar meu xandinho fofinho, bonitinho e lindinho. É triste, é triste tomar 10 bans na mesma noite, cara. É triste. Não são todos que querem ouvir a palavra do xandinho fofinho, entendeu? Mas uma boa noite, obrigado pelos donates. Por que será, né, que ele tomou 10 bans essa noite? Foda, eu devo ser a única que não baniu, tem, cara. Que você vazou os dados. Ah, aqui, ó, nossa. Da Nina Chambers. Quem é a Nina Chambers? Não, não, meu nome. Espera aí que me enviou um áudio. Preto. Cuidado aí que o Caveira... Qual é, viado? Cuidado aí que o Caveira manda trava pra você. Eu não ia mandar. Se esses menores me mandarem trava zap, tu vai ver o que vai dar isso. Eu sei que o Wallace ou o menor, eu sei que o Bezergan me mandou. A menha abriu os olhos. E o menor é parceiro, eu confio nele. Se o Wallace tá tramando alguma coisa lá no grupo do Caveira pra mandar trava zap... Tramando? O moleque tá nos anos 60, foda-se. Lá no grupo do Caveira pra mandar trava zap, eu também não sei. Sei que apareceu o menor, mandou, eu te dei tudo pra mim. Estão tramando algo pra mim. Eu lhe dei culpa, sem dei culpa. O Wallace agora tá levando culpa, sem dei culpa. Eu vou foder com o Wallace se ele me mandar trava zap. Cara, o foda é que ele tá tão desafiador, tá ligado? Estão tipo, ai, se me mandar, entendeu? Não, não me manda não, hein? Se me mandar, tá ligado? Que dá vontade, tá ligado? Nossa, nas terceiras vezes. E tá, ai, se me mandar, nossa, eu mandei aqui. Só pra ver mesmo. Só pra meu circo pegar fogo, tá ligado? É, tipo, não, não sei o que, não sei o que lá. Porque tá mostrando que tá muito preocupado, tá ligado? Se tu quer fazer gracinha lá no grupo do Caveira, pá, tá achando onda, beleza. Agora me manda trava zap pra tu ver se eu não vou te bloquear, não vou expulsar no grupo. Me manda trava zap. É o Caveira que tá controlando o meu celular, cara. Se tu falar agora, tu vai falar com o Caveira. Oi? Não, não entendi, meu nobre. Sim, você tá mandando o cara travar meu grupo, irmão. Os meus nomes passaram tudo aqui, a visão de tudo já. Cara, eles vão ter muito inocentes. Meu Deus! O moleque fala, ele acredita, não foda-se. Bloqueou. Tudo, tudo. Não adianta querer armar por trás, não. Que achando que vai ficar rindo e saindo fora, não. Moro, eu vou te bloquear pessoalmente. Moro. Ai, Ronald e Wallace estão falando que eu tô inventou que... Que eu falei bagulho de Kayane, ó, não tô nem brincando, né? Pede pro homem mandar parada, mano. Sei que o maluco, porra, ele não aguenta o dele. Literalmente uma bola de neve. Cara, os caras só vão acreditando em tudo. Ai, ele quer jogar pros outros. Essa parada, ele vai ficar bola... Vou ficar bola não com esse moleque. Ronaldinho disse que você falou mal dele quase agora na live sobre a rifa. Ronaldinho é um ingrato velho do CRLH. Zero veracidade esse Ronaldinho. Vou ligar pra ele agora. Eu quero ver ele falar na minha cara que eu falei mal dele. Vamos ver essa porra aqui. Peraí, tu viu o vídeo? Não, mano, falaram, mano. Então valeu aí, mano. Tamo junto. Eu tenho uma ideia melhor, cara. Só cada buceta da tua filha no cu do teu filho. Entendeu? O filho com isso? Brincadeira. Beleza, irmão. Tamo junto. Uma brincadeirinha pra quebrar o clima, né? Essa parada aí. É meme. Bom almoço aí, bom sábado, irmão. Não, mano. Aí agora você pegou pesado, velho. Eu tenho uma filha, mas ela faleceu, pô. Aí agora você pegou pesado, né, velho? Isso aqui é o zan... Isso aqui é o zanfas? Parece a voz do zanfas. Não sei se a realidade é outra pessoa. Mas parece, não parece? Bom almoço aí, bom sábado, irmão. Não, mano. Aí agora você pegou pesado, velho. Eu tenho uma filha, mas ela faleceu, pô. Aí agora você pegou pesado, né, velho? Pô, era só... Zanfas é o amigo do ZCVC. Parece... Nossa, sotaque mineiro aqui, velho. Parece, mas eu não tô identificando quem que é. Eu não tô identificando. Lembra, né? Vou fazer de almoço, abobrinha. Não sei se você conhece ou não. É um legume. Só que tá por conta da tua filha no cu do teu filho. Que isso, né? Entendeu? É, ele eu conheço. Brincadeira. Beleza, irmão. Tamo junto. Uma brincadeirinha pra quebrar o clima, né? Essa parada aí. Bom almoço aí, bom sábado. Que isso? Bom almoço. Cara, olhando pra abobrinha. Ainda falando sobre pornô gay, que incrivelmente foi muito resquício desse assunto na comunidade. Temos que lembrar do Alexandre Senna, que é um dos memes mais usados na live do Fábio Júnior desde o começo de seu canal. Ele era um ator pornô gay, que constantemente afirmava que era hétero. Apesar de transar com homens. Apesar de transar com homens. Veja bem, veja bem. Apesar de eu sou bem hétero, tá? As pérolas. Em vídeo que é o beco de frango. Um dos membros da bolha sempre mostrava o Fábio Júnior. Foi aqui? Foi onde? É, tudo aqui. Porra, cara. Vai explicar agora o que você comentou. Cadê o louco? O que você está tendo a rouba? 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 Para falar a verdade? Você está louco? Não, para falar a verdade não teve nada. Onde teve? Não, mano, vem aqui, mano. Você está maluco? Vai acontecer ainda, eu previ o futuro. Não é isso. Porra, deixa eu te explicar. Eu estou nervoso. Calma, calma. Atuação. Deixa eu te explicar. Calma, calma. Arrombamento mesmo é isso aqui. Eu queria isso, meu filho. Você está maluco? Eu de olho no seu cozinho. Foi tempo, cara. Eu queria arrombar o teu cu. Você está na segurança aqui, cara? Você está na segurança? Eu estou segurando o pau aqui, ó. Ah, agora eu sei onde está o arrombamento, cara. É. Esse arrombamento está no meu cu, né? Depois de abandonar a sua carreira no ramo... Gente do céu. O que é isso aqui, cara? Achou o arrombamento. Cadê? Cadê? Achou. Oh, meu Deus. Um pornográfico. Ele virou pastor numa igreja local. E o público que eu conhecia dessa época o zoava tanto que ele acabou deixando sua vida bem privada nas redes sociais. Para se distanciar desses tempos sombrios. O que é isso aqui, irmãos? Vamos celebrar. Ei! Vamos celebrar. Cambada de maldito. Para de me adicionar nesses grupos. Anticristo. E a vida de vocês vai cair maldição. Cambada de demônio. Eu amaldiçoo todo mundo que faz parte desse grupo. Sabe o que vocês devem fazer? Colocar a mãe de vocês juntamente com a avó de vocês com a rapariga da tia de vocês e o líder de cada religião que vocês têm. Porque vocês não me deixam em paz. Coitado. Seu espetubado. Ô, seu filha da puta. Seu vagabundo. Você não tem o que fazer, não, rapaz. Adiciona a sua mãe. Ô, seu vagabundo. Você acha que você está falando com o filho da sua mãe? Esse número é da onde, ô, seu otário? Ah, ah, não é... Você está falando com o que, meu amigo? Não tem como marcar pelado, cara. Olha, seu vagabundo. Para a gente dar aquela alongada pelado, cara. Que isso? Você está indo muito bem. Tempo recorde. Talvez o sargento pegue leve com a gente o resto do dia se chegarem uns antes do pessoal. Foda-se ele. Ele é sádico. Ele não pega leve no rabo de ninguém. Eu deixaria ele servir do meu rabo do jeito dele. Se segura, cara. Relaxa. Senta. Alexandre Senna teve um AVC faz dois anos, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer depois de seu quadro ter agravado. Ele morreu, cara. Teve um AVC, aí foi para o hospital, aí teve uma infecção. Nessa infecção, amputaram a perna dele e ainda assim não resistiu e morreu. Mal súbito. Ele teve um acidente vascular cerebral, vulgo AVC. Aí foi para o hospital. Lá no hospital amputaram a perna dele. Ele estava muito magro, porque a pessoa não come direito na sonda, o que dá os nutrientes, porque a pessoa não tem força para comer. Aí fica por uma sonda. Se alimenta por uma sonda na veia. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Ah, estou até culpada aqui de rir do cara morto, velho. E acabou assim. E é... Ai, que lindo. Que lindo. Incrível. É... Eu amo com esse clima de... Velório, tá ligado? Cheguei agora e preciso de contexto. Nossa, eu queria muito ter aquela imagem do meme. Tá aqui o contexto, ó. Mas... Acho que não deve funcionar muito bem comigo. Mais um belo vídeo. Quem está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro, e me segue. E é isso. Tchau. 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 Tchau.